Bia Utilidades faz muito mais por você, prova disso. Olha só a quantidade de mercadoria que acabou de chegar. Tudo isso para te oferecer o Super Saldão Bia Utilidades. Eu começo falando dos preços das TVs que estão arrasando. É Super Saldão, TV de 32 polegadas LED, 690 à vista, pressão para você. Tem também de 40 polegadas, também LED, gente, 990 à vista. Notebook, 699 à vista, super preço também. Lava e seca, a partir de sabe quanto? 1490. Bebedouro, então, gente, Electrolux, 359 à vista somente. É o Super Saldão Bia Utilidades com micro-ondas, frigobares, sofás, muito mais para você. Venha até a loja e confira. 153 e 446 da Júlio Prestes. Vou passar o telefone também, anota aí, 19-3253-3893. Eletrodomésticos com pequenas avarias e preços excelentes. Vem.